Bem-vindo, peixe aqui é o nosso canal, muito obrigado, fomos aqui falarmos de 2020, como será aí, né, esse ano 2020, importante aí dizer que tem muita coisa positiva em relação à numerologia do ano, que será o número 4, né, o número 4 aí, como também, né, ao planeta que vai reger o ano, são coisas positivas que vai favorecer todos os signos aí, né, bom, a partir do dia 20 de março começa o ano astrológico, então o planeta que vai reger o ano será o Sol. Então, viu, prepare-se para muita energia nas nossas vidas, correndo em nossas veias, pensamentos positivos e sentimentos, ó, sucesso e prosperidade, viu, iluminação máxima para todos os temas que escolhermos, né, clareza, lucidez nas nossas decisões, viu, será com certeza um ano maravilhoso, excessos são possíveis, né, moderação também, ok, a cor que vai predominar amarelo e laranja, viu, é um ano que vai ser expansão, crescimento do trabalho, estudo, negócio, ótima fase aí para assumirmos compromissos também em relação ao noivado, namoro, como casamento, viu, ok, isso que representa o Sol aí na vida de todos, né, todos os signos, né, como o seu também, viu, peixes, em relação à simbologia numérica aí, né, como eu falei, 2 mais 2, então vai ser apresentado o ano pelo número 4, e é muito positivo, porque ele fala assim, a gente alcançar maior estabilidade material, credibilidade profissional, estrutura para familiar, ou seja, a gente sentir mais segurança, viu, a gente vai ter mais os pés no chão, comportamento organizado, vamos planejar mais as metas, né, e administrar bem a execução delas, né, graduamente e com paciência, viu, muita paciência no ano também, viu, isso que fala simbologia em relação ao número 4, viu, então vamos falar de você aí, peixes, né, 2020, você e os peixianos, né, estarão focados na sua vida social em 2020, provavelmente você se dedicará a vários projetos, planejamentos e trabalho em grupos para ajudar aqueles que você tanto ama, viu, a dica do astro é que você também aproveita o período para focar em sua vida espiritual, viu, explore a sua fé e esperança, viu, bom, peixes, vai tomar um caminho espiritual e votar o seu autoconhecimento é fundamental, viu, muitas exigências no plano material, ó, não pode tornar peixes frio ou racional, viu, então você vai buscar o seu lado espiritual para equilibrar, Netuno exige atenção com a sua saúde, viu, e uma aceitação do que seja você, viu, peixes, então você tem que se aceitar mais desse ano que vem aí, viu, consciência universal é cósmica, né, deve ter atenção aos limites, evitando ansiedade, viu, ou preocupação excessiva com as outras pessoas, viu, então é uma fase que você vai dizer muito de você da meditação, viu, ok, gostou da nossa previsão desse seu jornalinha, peixes, muito obrigado, que seu ano seja maravilhoso e muito sucesso, que esse ano precisamos sempre junto aqui nas nossas previsões e que volte sempre.